E aí galera, beleza? Demônio Nerd de volta e na hora já iniciando o segundo episódio de Overwatch da décima quarta temporada, pessoal, estamos de volta aí, muita animação, porra, e doido pra tentar tornar mais um episódio, então vamo lá galera, sem mais sem menos, vamo tentar tornar, meu dos anos 93, a última partida foi extremamente lental e me esqueci, a gente ganhou 3 partidas, mano, 3 partidas, Enfim pessoal, vamo lá, vamo tentar tornar, mas antes eu já peço, deixa aquele gostei, por favor galera, não é garoto, não é garoto, inscreva-se no nosso canal e ative aqui embaixo o sininho do vídeo, por favor galera, ativa o sininho do sac, junto com a gente aí, detonando, literalmente, botando pra correr nossos adversários, mano, vamo lá, let's go, tamo de volta aí, mano. Oi, que a paz esteja ao seu lado. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Vamo lá, tchau, 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 tchau. Pode pranervar, Ndubi. można nyeahô. �� i Boa! 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 Viajando para a torre Lidiana. Prepare-se para adotar. Selecione seu herói. Deixa todo mundo escolher. Depois eu escolho. Botou Lúcio. Botou Lúcio. Fala. Ah, botou na D.Va. Agora tem dois tanques. Um, quatro, três, dois, um. Um, um, um. Um, um, um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, um, um. Tchau! Duque. Fica com minha armadura. Ah! Hum! Dois, Tchau! Tchau! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?